Olá cheirosos do YouTube, aqui quem fala é o Luiz Jordão e estamos aqui hoje para mais um super vídeo. Você sabe qual é o perfume que o Homem de Ferro, Tony Stark, usa na vida real? Ou se não, Capitão América, Hulk, Viúva Negra? Quais serão os perfumes que esses atores usam na vida real? Qual é a fragrância que mais combina com a sua personalidade? Assista ao vídeo até o final para descobrir. Se você não é inscrito em meu canal, inscreva-se aqui embaixo e deixe já o seu like nesse vídeo que ajuda muito no crescimento aqui do canal. Se você não me segue no Instagram, que é estar ligado em várias dicas sobre perfumes importados, dica dos dias, vídeo, enquetes e muito mais, me siga no Instagram, arroba Luiz Jordão Perfumes e no Facebook.com barra Luiz Jordão Perfumes. Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Bom galera, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que esse vídeo foi feito baseado em pesquisas, em sites oficiais, tá? Estou deixando aqui na descrição do vídeo, lá embaixo, a fonte dos sites pesquisados. Um deles é o Celebrity Fragrance Guide, que é um mapa, assim, um site completo em que fala várias fragrâncias de vários famosos de Hollywood. Esse site, inclusive, tem também algumas entrevistas, depoimentos, comentários, citações de biografias e muito material super legal. Quem tiver curiosidade e quiser ler um pouquinho mais sobre o assunto, é só acessar o link aqui na descrição do vídeo. Alguns atores que não foram encontrados, foi pesquisado em blogs, sites de fofocas, pesquisas de modo geral aí na internet. Bom galera, vamos começar com James Rhodes, que usa aquela armadura também igual do Homem de Ferro, o Máquina de Guerra. O ator se chama Don Tito e o perfume que ele usa é o Jimmy Choo Man. Feito pelo ator Anthony McKee, o personagem Falcão tem destaque também nos Vingadores. E o perfume que esse ator utiliza é a fragrância Cheerios, tradicional perfume da casa Givenchy. Já do filme novo, os Vingadores, da personagem Feiticeira Escarlate, que apareceu agora nesse último filme, interpretada pela atriz, Elizabeth Olsen, ela usa um perfume que eu particularmente gosto muito. Hypnotique Poison ou Secreté. Um perfume maravilhoso, extremamente sensual, muito feminino. Na minha opinião, um dos melhores perfumes femininos da casa Dior. Um personagem e vilão de grande destaque na saga dos Vingadores é o vilão Loki. Cajaga! Vocês são todos inferiores a mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Deus fraco! Interpretado pelo ator Tom Higleton, Ele usa um perfume não muito conhecido, uma fragrância de nicho, Shea and Blue Blood Orange. Tá aparecendo aí na tela as imagens do perfume. E no mundo dos quadrinhos, será que o Loki também sempre andava perfumado? Eu tenho um exército. Nós temos o Hulk. Um ator também de grande destaque nos filmes dos Vingadores é o Jeremy Renner, que interpreta o personagem Arqueiro. Ele usa um perfume que eu particularmente gosto demais. Está aí no meu top de perfumes preferidos, que é o tão conhecido por nós, Blade Chanel. Bom, galera, vamos agora para os personagens mais importantes da saga Os Vingadores. Qual será o perfume do estiloso e playboy Tony Stark? E o perfume do Hulk? Será que ele usa um perfume que deixa ele bem calminho? E qual será o perfume do Capitão América? Será um perfume antigo ou um perfume mais novo? Qual será também o perfume de Thanos, o vilão do último filme e da Viúva Negra? Acompanhe o vídeo para descobrir. Bom, vamos começar pela atriz Scarlett Johansson, a Viúva Negra. Eu encontrei bastante dados sobre ela. Ela realmente gosta muito de falar sobre os perfumes. Eu vou ler para vocês uma declaração oficial que eu encontrei no site Celebrity Fragrance Guide. Um pedacinho aí, biográfico aí, sobre uma declaração dos perfumes que ela gosta. Bom, ela afirma que não gosta de perfumes extremamente doces. Ela ama óleos essenciais e também creme de mãos. E é apaixonada por cheiros de rosas e tuberosa. Então, um dos perfumes que ela mais gosta é o Mary Chess Tuberose, Eternity Moment da Calvin Klein. E, por incrível que pareça, ela também gosta muito do Dolce & Gabbana The One masculino. Ela também gosta do Vanilla Oil, óleo de baunilha mesmo. Ela é um perfume que ela geralmente utiliza em óleos corporais, na verdade. Então, esses são os perfumes que a Viúva Negra utiliza. Vamos agora para o ator Mark Ruffalo, que interpreta o personagem tão querido por todos nós, o incrível Hulk. Mark Ruffalo é conhecido por utilizar um clássico da perfumaria, o perfume da Guerlain Habit Rouge. É um tradicional perfume que é considerado por ser a marca registrada de Mark Ruffalo. E Hulk? Esmagios. Chris Ramsworth, o ator que faz Thor. Eu não encontrei nenhuma declaração oficial do próprio ator falando quais perfumes ele utiliza. Na verdade, ele acabou de fechar uma campanha com a Hugo Boss. E o perfume que ele declara utilizar é o Boss Bottle Tonic. Sendo sincero para vocês, eu não sei de fato se isso é devido a contratos comerciais ou se realmente é o perfume que ele utiliza. Eu procurei bastante na internet e, infelizmente, não encontrei nenhuma declaração oficial. Mas podemos considerar, então, Boss Bottle Tonic, o novo perfume da casa Hugo Boss. Chris Evans, famoso Capitão América, um dos atores mais renomados de Hollywood. É conhecido por utilizar o perfume Gucci Guilty da casa Gucci. É um dos perfumes que eu mais gosto, tá? Um dos meus perfumes preferidos também. Uma fragrância muito gostosa, muito fácil de agradar, um perfume muito sensual. Robert Downey Jr., que interpreta o famoso e tão querido por nós Homem de Ferro, ou, se não, Tony Stark, playboy, filantrópico, milionário. Qual será o perfume que esse cara usa na vida real? Sem ofensa, trabalho em grupo não é meio forte. Um homem grande com armadura. Sem isso, sobra o quê? Um gênio, milionário, playboy, filantrópico. Robert Downey Jr. é conhecido por utilizar dois perfumes que eu, particularmente, não conhecia. São eles, Gendarme 5, um perfume de nicho, e também o perfume Calypso Vanille. São duas fragrâncias que eu, particularmente, não conhecia. Devem ser, com certeza, perfumes de nicho. Então, vocês viram aí as fotos na tela. Esses são os perfumes que o nosso tão querido Tony Stark utiliza. E, para finalizar, o mais temido vilão dos Vingadores, Thanos, interpretado pelo ator Josh Browning. Qual será o perfume que ele utiliza? Bom, em declarações oficiais, biográficas, Josh Browning afirmou que utiliza Terre de Hermes. Realmente um perfume que eu gosto demais. Uma das minhas casas preferidas. Inclusive, ontem no canal, eu fiz a resenha do Terre de Hermes. Vários perfumes que foram citados aqui no vídeo, como Blaine Chanel, Gucci Guilty, entre outros perfumes, nós temos resenha completa aqui no canal. Então, você que está chegando agora e deseja conhecer mais de perfumes, acesse depois a playlist Resenha de Perfumes, para ver as resenhas completas que eu tenho aqui no canal. Quero assistir mais vídeos aqui do canal, por exemplo, quais perfumes a minha noiva mais gosta de sentir em mim, quais são os perfumes dos famosos, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Clique nos videozinhos que aparecem aqui na tela, para conhecer ainda mais o meu conteúdo. Obrigado por ter assistido até o final, um beijo no coração. Se você não se inscreveu, inscreva-se aqui embaixo e deixe também o seu like. Valeu? Até a próxima!